Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Casa e Tal. E hoje nós vamos fazer um artesanato. Estaremos fazendo uma redoma com garrafa pet. Então, primeiro passo, você vai passar álcool em toda a garrafa. Retirando a validade. Essa garrafa daqui é de 1 litro. E é importante que ela tenha esse formato arredondado na parte superior. Certo? Eu serrei, como vocês veem aqui, eu serrei essa parte utilizando uma faca de serra, de cozinha mesmo. Aqui eu marquei com a canetinha permanente, onde eu vou cortar. Estarei cortando. Deixando dessa forma aqui. Passar o álcool para tirar a marca da canetinha. Gente, eu tenho aqui essa roda de madeira. Meu marido fez um trabalho com as madeiras e ele fez alguns recortes e sobraram algumas rodas dessa aqui. Se você não conseguir uma base de madeira, você pode estar fazendo de isopor. Pode estar utilizando um isopor dessa espessura ou mais fino. Você vai marcar e vai riscar com mais ou menos do diâmetro aqui da boca da garrafa embaixo. Você vai riscar e vai cortar. Certo? Aqui bem no centro, eu estarei aplicando cola quente. E vou colocar esse galho, um galhinho que eu recolhi ali de uma árvore. Centralizar aqui bem. Agora que o galho já ficou firme na base, eu estarei colando algumas borboletas que eu fiz com papel colorido. Risquei algumas e no miolinho, no centro, eu coloquei retalhinho de EVA. Então, eu fiz borboletinhas de várias cores e de formatos diferentes. Estarei colando aqui com cola quente. Estarei também colocando essa florzinha de papel usada em decorações de festa. É uma cúpula ou redoma. E agora estarei colocando a nossa cúpula de garrafa pet aqui por cima. Vamos ver aqui. Vou estar passando a cola instantânea para colar. Então, pessoal, antes de colocar a nossa cúpula, eu estarei passando essa fita amarela ao redor aqui da nossa base de madeira. Lembrando a você que ainda não está inscrito no canal Casital, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu like e de ativar o sininho. Porque assim, todas as vezes que tiver um vídeo novo, você será notificado. Assim ficou. E agora estarei passando a cola instantânea em toda essa parte e colocando ali na base. Nossa cúpula ou redoma já está colada. Veja que ficou bem firme. E agora nós vamos colocar nessa parte aqui, gente, ó. Onde foi cerrado, eu estarei colocando uma bolinha de isopor. Essa bolinha de isopor, eu achatei ela um pouquinho e estarei colando aqui, na parte superior. Com a cola quente mesmo. Eu passei tinta PVA branca na bolinha. E agora estarei colando uns lacinhos. E umas florzinhas de massa para dar um detalhezinho aqui embaixo. E agora, depois de ter colado esses detalhes. Eu estarei colocando algumas pedrinhas autocolantes na parte superior, onde eu coloquei a bolinha de isopor. Vou estar utilizando essas daqui, ó. E assim a nossa cúpula ou redoma foi finalizada. Fecha aqui o detalhe da parte de cima, da parte de baixo. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o seu joinha. Façam aí na sua casa. Compartilhe esse vídeo. E até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.